J. James, áudio e vídeo Mas o nome do galanx é um cabeça branca A champanhe que banca é um cabeça branca Porque novinha na hora na selfie E junto com as amigo coroa não desaparece O empresário que precisa relaxar E de semana ele pega as lovinhas E bata o sinos de um rascão em alto mar E a mulherada de copo na mão, biquíno Vendo tá voçando um pouco na sua rede social Cheia de pose de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lanche é o cabeça branca A champanhe que banca é um cabeça branca Porque novinha na hora na selfie E junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lanche é o raimundo de A champanhe que banca é o jãozinho do seclado Porque novinha na hora na selfie E junto com as amigo coroa nunca aparece Bora jãozinho, bora fazenda cajuí E fazenda no horizonte Bora Luiz Bora Dedé J James, áudio e vídeo Estão me chamando aqui, ó lá do palco Agora balança, menino, chupa Vem comigo que eu vou te ensinar Vai dançar nas gatinhas pra você se amarrar E joga a goza pra cima e comece a rebolar E dança, e dança, bumer assim Vai dança, e dança, bumer assim Fecha a budinha, dança, rebola a chama Fecha a balma, fecha a budinha, rebola a chama E dança, e dança, e dança, e dança, e dança, e dança Vem comigo que eu vou te ensinar E a dança das meninas pra você se amarrar E joga a mão pra cima e comece a uma bingar Rebola, rebola, te dou vazia Eu disse vem comigo que eu vou te ensinar A dança das meninas pra fazer você dançar E joga a mão pra cima e comece a uma bingar E pra não vem dançar E bate bom, machia boninha, bate bom Machia boninha, rebola, rebola Olha a maçã E bate bom, machia boninha, bate bom Machia boninha, bate bom Machia boninha, rebola, chama O alas é a chãozinho do seu lado Chama Jota Jamis, áudio e vídeo Opa, razão Bora, bora, fazenda, bora, fazenda Capitão de campeão Em nome de nosso amigo Sato Pum, jovem ina Eu sei o que te amo A nossa saudade é a verdade Eu lembro pra não vem querer Rebola, razão Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Em busca dos meus sonhos Estou na mão de Deus Segundo a vida minha E lá vou eu E não é pra chorar E nada de tristeza E Deus vai me guiar Quando vai dar certo com certeza E não é pra chorar Nada de tristeza Eles vai me guiar Eles vai me guiar Bora, carinho Oh, caba pro rabo, mole Chama Uh Chita, 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 chita Corada, salminho Chega, vem pra cá Balança, chama, chama Uh Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Apaga longe de você Quando a saudade é a verdade Eu ligo pra meu bem querer Vou levar no coração Toda caixa de viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Vou buscar os meus sonhos Estou na mão de Deus Segundo a vida minha E lá vou eu E não é pra chorar Nada de tristeza E Deus vai me guiar Quando vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza E Deus vai me guiar Quando vai dar certo com certeza Beleza Ó, garote Agora meu parceiro Camilo, rapaz Ainda tá aí, tá? Ô, negocinho Camilo tá dormindo, rapaz, o Camilo Ô, rapaz, é demais É só matando, meu filho É só pra quem sabe dançar forró Vem, vem, vem Bora, bora, bora Eu já sabia, eu já queria, eu desejava Sonhava Quando tanto dia a Deus Com o amor como você Pra amar todo dia Ter sua vida É só matando, áudio e vídeo Saudade Ô, lembra de forró Junta com a solidão E troca tudo por essa paixão Eu só não queria não me avistar Bora, raboninho Agora lá na fria Só lá te esperar De noite, de dia Essa vida vazia Sem te amar Bora, dança, menino Se você soubesse o que ia ser eu Se você soubesse o que ia acontecer Depois que o destino cruzou E o caminho pumeu Bora, dança, senhora Foi amor Pra mim foi amor Bora, balançar, menino Meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não merece essa saudade A falta que você fica A falta que você fica Só não queria não me avistar Só não queria um dia me avisar Quatro guarda fria Só lá te esperar De noite, de dia Essa vida vazia Sem você Se você soubesse o que ia acontecer Se você soubesse o que ia acontecer E quando o destino cruzou O seu caminho pumeu Foi amor Pra mim foi amor E meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Quando te viu E eu te amei Me entreguei demais Não merece essa saudade A falta que você me traz Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Tchau 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 Tchau